Música 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 Nossa senhora do céu Matou minha isca Superfície Marquinhos É na superfície Deu para ver chegando Esse O pau é o peixe Amarelo Seguiu até pertinho Que beleza Agora é nem 6 horas da manhã Vamos estar tirando a foto E dar a vida Fazer a soltura Será que você quer piranha? Acompanhe aí E muita ação de peixe E agora hein? Onde você foi? É ruim que você bateu Nossa senhora Beleza Agora é tentar vencer Esse pau ali O pau é o desafio Ali ó Ele quer o pau Não pode deixar Boa Difícil tirar esse peixe aqui Pulando muito Vai dar certo Vai dar certo É muita ação de peixe Aí galera Ó o amarelinho aqui do Indaiá Tá bonito Tá padrão Ó Aqui é o Indaiá galera O Indaiá tá entrando ali atrás Depois daquele Daquele braço Ele vai ali pra trás E é onde ele cai aqui Na represa de Três Marias Em Nova Morada Nova Então tá aqui É mais um amarelo Muito bonito o peixe A natureza tá acontecendo Então acompanha aí galera Vamos continuar Deixa eu ver se tem verme no roi O bicho Tem não Esse aqui não tem verme não Tá limpinho Galera Então vamos lá Vamos ver se a gente acerta O azul histórico hoje O amarelo histórico Deve ter um carduminha ali Eu vou tentar de novo Né Às vezes sai mais algum peixe Então acompanha aí Vamos lá Isquinha de hoje ó A pepinim Da EF Iscas Artificiais E vamos lá pra água Cara Que pancada que esse peixe Deu em mim Se tivesse sido aquele maior Tava uns 4 ou 5 junto Então Mas essa hora Eles não estão aí mais Puta merda Cardumeira Bateu firme Você é louco Marquinho Tem um atrás Marquinho Tem um grande atrás Joga aqui Marquinho Marquinho O tamanho deles aqui É o cardume Joga logo Eu não posso tirar ele da água Senão eles Eles vão sair Eu não posso tirar ele da água Joga mais pra frente Eu não posso tirar ele da água Vou dar linha pra ele Não Você vai pegar um Você tem que ver o tamanho Dos tucuna que tá aí Marquinho Recolhe mais rápido Esse peixe é exigente Recolhe mais rápido Putz cara Vai Esse aí tá bem pego Não vai sair não Ah não Oh não Oh não Não Puta merda Caralho Marquinho Esse aqui tá bem pego Mas se ele pular ele escapa Tá rasgando já Puta merda Puta merda Aí galera Azulzinho Galera Essas vezes estão dando um show Zigzarinha 100 E a Pepininho Deram um show hoje Hoje foi o dia delas É Tava uma cardumeira Marquinho Se tivesse com a isca Na hora Pronta Ele tinha jogado em cima Tinha pegado um azulão Não sei se deu pra ver no vídeo Tinha bastante peixe grande Embaixo desse aí Então galera É isso Acompanha a imitação de peixe Vamos ver se a gente Tira mais algum peixe Nossa Matou a isca Joga lá Marquinho Vou deixar você pra ver se Não Não Eu acho que era traíra Viu Me sento com na arena Isso foi traíra Se for traíra Vem de novo Se for azul Eu não garanto nada Você deu conta Puta que pariu Nossa Tenta jogar lá pertinho Marquinho Isso Vem pra cá Zara ela Isso Devagar 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 Vou apelar Vou botar a Top Gun A melhor isca já feita Pelo homem Essa isca é foda Se eu tivesse com ela Se eu tivesse com ela Eu tinha tirado esse peixe Sem ratling Discreta Aqui não vai tirar um peixe Marquinho Vai Pode escrever Ali agora Explosão Essa isca Essa isca é discreta Ela Ela Chama os pequenos também Ela não seleciona nada Top Gun não seleciona nada Anota aí Cara Arremesso bom Só se não tiver peixe mesmo Por que que eu falei Peguei Grudei ele Peixe bom Peixe bom Só se não tiver peixe mesmo Não tem como Ixi Deu volta no pau Marquinho Tomei no cu Nossa Me fude bonitinho Perdi Perdi Dá não Sabia Tem como não Eu vou entrar eu acho Não dá pra perder essa isca não Não te perco nem fudendo Te amo Não entrem na água galera Esse é só o último caso Ficou um perigo Tem rosca na garaté ali Acabou Ainda mais sozinho Não se aventurem Tanto Só que aqui é a máquina Da natureza Tô brincando Eu morro de imediato Um segredo aí A máquina morre de imediato Acompanha aí Tem uns triques ali ó As vezes eles interessam na isca Pegar uns triques Nossa Bate filho Eu sei o que você quer Bate Come Come Top Gun Monstro Agora eu vou dar a chance Pra vocês ó Devagarinho Eita Peguei um grande Dei cagada Cagada Se não é grande É forte demais Olha que tamanho de peixe Véi Com essa força Pequenininha E a Top Gun Com muita ação de peixe Ixi Olha aí Que lindo cara O primeiro que bateu É bem maior Os caras falaram Tá matando peixe Tá matando peixe Tonado aí O lugar dele aí É mordendo a Top Gun É muita ação de peixe Galera O vídeo de hoje foi isso Eu queria ter gravado mais pra vocês Só que eu perdi a bateria principal Original da minha GoPro Então Fica bem resumido meus vídeos agora Até eu comprar uma bateria nova Ontem mesmo Eu peguei esse azul aí Um peixe grande pra caramba Brigou Tomou linha Fiquei em choque Marquinhos que me acalmou Pra tirar esse peixe aí E não pude filmar Tô sem bateria Bem restrito Meu uso Somente duas horas Então galera Quem gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sino de notificações E muita ação de peixe Tchau 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 Tchau